Hello doçuras! Então, hoje eu venho aqui mostrar para vocês o meu top 5, top 5 de favoritos do momento em especial ao blog Oi Vaidosa da Elane Gomes, tá? Eu vou deixar o link dela aqui abaixo, o facebook e tudo mais Então, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a Elane pelo 1 ano de blog e que vinha se realizar cada vez mais, tá? Que possa crescer cada vez mais, muito sucesso, muita paz, muito amor Que você tenha cada vez mais seguidores super fiéis, queridas Grande beijo, amor, e eu estou super, assim, sabe, feliz de poder estar participando de 1 ano do seu blog, muito feliz mesmo Um grande beijo, fique com Deus e, ó, muito sucesso para vocês E se vocês querem conferir quais são os meus 5 produtinhos favoritos do momento É só continuar assistindo esse vídeo E vem comigo! Então, vamos lá! Então, vamos lá, tá? Vou começar aqui pelo... O lápis da Tango Ele custa 2 reais no máximo, eu acho, né? É porque aqui eu compro de 2 reais, mas vai que aí na sua rua é 5, não sei Então, esse daqui da Tango, ele é um marrom, eu uso na sobrancelha, como vocês podem estar vendo Gosto bastante, e dura também O meu segundo produtinho favorito do momento é o lápis preto da Alice Salazar Tá? Ele é o lápis delineador de olhos pretos É isso, e eu gosto bastante dele Aqui, tá? Estão vendo, amor? Estão vendo? Bem preto, macio Gosto bastante Desculpe pela zoada, mas inevitável Uma hora dessa Então, também Favorito do momento é esse batom aqui da Colotland Pop Love Do Avon Também eu toco o batom, gente Mas faz parte do calor do Salvador Faz parte Adorei a embalagem, toda rosinha Ai, meu amor Então, é assim, tá? Eu to até usando ele Eu vou fazer um swatch, né? Não custa nada fazer um swatch pra vocês E tô usando bastante ele Essa corzinha aqui, tá? Já mostrei três, não é isso? O quarto produtinho é a base líquida da Toque de Natureza É 5, não tem argã Essa daqui é na cor 04 A minha cor E é a última cor também que eles tem lá Tipo, a gente acha que a última cor sempre é pra negra E eu não sou tão negra assim Então, acho que ainda falta Fazer uma base mais escura Mas, então Essa é 04, gosto bastante Também tô usando sempre Eu já tá quase acabando E é isso A base da Toque de Natureza E por último Não menos importante Que é a minha queridinha mesmo É essa paleta daqui da Vult Na cor 03 Drama Vem nessas lindas cores Super maravilhosas Maravilhosas E vou fazer aqui do swatch do preto Gente, olha pra isso Do marrom com fundozinho Ah, eu dou Do mais clarinho aqui, tá? Então vamos lá Ver se eu consigo Fazer isso Consigo sim Olha pra isso Super pigmentado Eu já quebro As outras paletinhas Tá vendo aqui No meio aí São as cores Então, amores São os meus 5 produtinhos Favoritos do momento São esses Lembrando que esse vídeo Foi feito Não só para mostrar Favoritos do momento Fiz 5 favoritos Mas também Para parabenizar A Elane Pelo 1 ano de blog Oi, vaidosa Lindo o blog dela Adorei o nome Oi, vaidosa Super vaidosa Adoro Adoro Gente, tô me sujando Toda aqui Se eu passar essa sombra Em vocês Deixa Pra que tô linda Bela Vou terminar o vídeo assim Não liguem E é isso Elane Parabéns novamente Muitos anos de vida Pro seu blog Cada vez mais Tá? Ele cresça Bastante Um grande beijo Fique com Deus Ai, minha linda Um cheiro pra vocês Então, amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não deixem de visitar O blog O canal A fanpage Da Elane Eu vou deixar tudo aqui abaixo Também no blog E é isso Minhas lindas Um grande beijo Um cheiro pra todas vocês Até o próximo vídeo Tchau